A polícia rodoviária federal apreendeu mais de mil projéteis para pistola 9 milímetros numa blitz na rodovia Presidente Dutra, a 100 quilômetros do Rio. A munição foi encontrada por cães farejadores numa mochila, no bagageiro de um ônibus, e seria entregue numa comunidade na Zona Norte. O dono da mochila foi preso. Um raio caiu numa escola no interior da Bahia, quando estudantes apresentavam um número de dança. O raio atingiu a árvore que está no fundo da cena. Veja de novo. Com o susto, uma aluna desmaiou. Nesse mesmo período, terça à tarde, houve o registro de 21 raios na região.